Olá pessoal do canal, hoje eu vim aqui mostrar mais uma maquininha que nós adaptamos aqui numa mini bancada, tupi da Black & Dec de coluna, se eu não me engano 1200 watts, eu tenho uma outra tupi laminadora e essa aqui eu tinha uma outra bancada para ela, para trabalhar com ela invertida, bancada de madeira, mas a bancada vivia bambiando e dando problema, então resolvi fazer essa aqui de metal, uma bancadinha simples, muito fácil de fazer, qualquer serralheiro pode fazer ou até quem tiver uma certa intimidade com a solda consegue fazer, vou passar alguns detalhes para quem quiser produzir ela e tiver uma tupi que queira usar invertida, dá para usar a laminadora também invertida, não só de coluna, é de construção muito simples, não tem nada de especial, mas aqui funciona muito bem, eu faço muito essas travessinha aqui ó, eu uso muito em cadeira, em banqueta e então a tupia, trabalhar com ela invertida é a solução e rende muito serviço na hora de a gente trabalhar aqui. Vou até mostrar para vocês uns detalhes aí, caso alguém queira, assim, utilizar dessa ideia, entendeu? Ó, o tampo, eu optei por uma chapa de 4 milímetros, viu pessoal? Eu usei uma chapa de espessura de 4 milímetros, aqui ó, a chapa de 4 milímetros de espessura, tamanho aqui pessoal, claro, tamanho, quem tiver disponibilidade de espaço pode fazer ter uma bancada bem maior, né? aqui deu 30 por 55, aí eu fui até o torneiro, como aqui na oficina não dispunha de uma serra cópia de metálico, eu fui até o torneiro, pedi para estar fazendo um furo de 40 milímetros aqui, porque eu utilizo muito essa fresa aqui, para ela trabalhar aqui com fogo. Vocês podem observar que eu desloquei esse furo, ele não é totalmente centralizado na banca, na bancada aqui, eu desloquei ele um pouco para o fundo, porque, haja visto que eu trabalho mais desse lado aqui, eu desloquei ele para lá e aqui eu instalei o... eu vou estar daqui a pouco instalando o batente aqui da tupi, o guia dela, certo? Então vamos lá, 55 por 30 a chapa, aqui eu utilizei, fiz a base dela com 29 de altura, 30 de altura aliás, 30 por 50, deixei aqui uma lateralzinha, isso aí é opcional da pessoa, que porventura eu for fazer. Nas laterais eu soldei cantoneira, cantoneira de 32 milímetros, tá pessoal? Por que eu coloquei essa cantoneira? Como que eu utilizo ela em cima da bancada, terminei, guardo ela lá no lugar dela lá e eu vou precisar da bancada para utilizar com outra ferramenta. Então o que eu faço? Por que eu pus a cantoneira? Coloco ela na bancada, com sargento de um lado, com sargento do outro. Você pode esforçar a peça aqui, pode trabalhar sem problema nenhum. Inclusive é necessário prender, senão a máquina, na hora que você for passar uma peça aqui, ela sai andando. Então tá aí. Parte elétrica muito simples, eu até, eu queria instalar uma chavinha, famosa tic tac, mas eu não encontrei aqui, eu estava com a pressa danada para ver essa máquina funcionando, instalei o disjuntorzinho de 10 amperes. Aqui na saída do disjuntor, para não cortar nada na máquina, eu instalei uma tomada, né, fêmea, né, na saída do disjuntor e o cabo original da máquina, enrolei ele aqui. Ficou até meio negambiarra, mas eu não quero cortar no cabo da máquina, então vai ficar desse jeito. Aqui na botoeira, liga e desliga da máquina, eu coloquei muito simples, acionei o botão de trava, acionei o botão liga e desliga e prendi com uma braçadeira em farca gato, famosa em farca gato. E passei a ligar a máquina aqui, no disjuntor, tá, a máquina fica ligada direto, certo, e a gente comanda ela através do disjuntor aqui, certo pessoal, disjuntorzinho de 10 amperes. Aqui usei o tubo, tubo até de parede fina que eu tinha aqui, levinho, para diminuir o peso da máquina, fiz a base por baixo da chapa, tá pessoal. Não soldei direto na chapa, porque eu precisava da base para dar muita resistência aqui no tanto da máquina, o chassi todo por baixo, depois que eu coloquei essa chapa por cima, certo. Agora vamos falar de fixação na tupia, firme, tá pessoal. Essa tupia, ela vem com esse acrílico aqui, ó. Que é a base dela, já com esses quatro furos aqui. Por que a chapa 3 milímetros que eu fui atrás, fui no ferro velho procurar? Porque não é exatamente a mesma medida, mas basicamente a mesma medida, coisa de meio milímetro de diferença do acrílico que vem original. Sendo assim, eu pude utilizar os próprios parafusos da tupia, original dela. Apenas tirei o acrílico, fiz essa furação, o torneiro fez essa furação maior para mim e essa furação que eu mesmo fiz. E eu fiz o rebaixo para os parafusos ficarem lisinhos aqui na chapa. E tá 100%, tá. Então eu fiz o rebaixo aqui e utilizo os próprios parafusos original da tupia. Não precisou de furar nada na base da tupia, a tupia é 100% original. E a gente prende com os próprios parafusos, quatro parafusos. Essa tupia ainda tem mais dois furos aqui, bem aqui nessa beiradinha. Eu vou estar colocando a ponta do paquimpro aqui, ó. Aqui ela vai ter um furo aqui e outro furo aqui. Caso alguém for fazer e achar que essa fixação aqui ficou pouca, ainda pode fazer mais esses dois furos aqui e tá colocando parafusos com porra. Mas eu não achei necessário não, já fiz os testes aqui e já tô satisfeito com o resultado. Então, nessa parte aqui, vamos falar do batente. Aqui eu fiz um batente regular, cantoneiro de 30 milímetros aqui. E essa chapa que eu tinha jogado aqui, nem sei de que que era, mas já tava rasgada. Resolvi aproveitar ela, já tava pronta, né? Então, resolvi aproveitar. Isso aqui também tava jogado aqui no nosso ferro velho aqui. E também só soldei um pedacinho de metal aqui e virou dois manípulos. Isso aqui eu quero comprar os manípulos de plástico, né? Mas a pressa para ver a máquina funcionar, eu já quis fazer logo desse jeito. Você regula. Você pode regular. Ela não vai ter uma regulagem muito grande aqui. Isso aqui só vai servir para quem quiser fazer um rasgo, por exemplo. Abrir um rasgo em determinada peça. Normalmente, como os rasgos a gente abre próximo da extremidade, eu não quis aumentar a banca dela para lá. Mas para quem quiser fazer grande, também tranquilo. Aqui você trabalha com o batente zero, né? Que é fazer esse tipo de peça aqui. Ele tá... Eu trabalho com ele aqui praticamente só assim. Você trouxe aqui. Regulou onde você quer aqui. Apertou. Aperta bem. A máquina tá pronta para funcionar. O batentezinho aqui tá no esquadro. Só para poder trabalhar com esse tipo de peça aqui. Caso a pessoa queira utilizar a fresa de corte para fazer algum rasgo, basta regular a distância que você quer aqui. Claro, tem que ser uma regulagem. Não tem nada, nenhum dispositivo de medida. A regular tem que ser feita com um metro. Bonitinho. É para você estar fazendo um rasgo. Certo? Então, mas para mim, o tipo de função... O tipo de funcionamento que eu preciso ficou muito bacana. Desse jeito. Então, tá aí, pessoal. Bancadinho para tupir. Vou estar passando uma pecinha aqui só para demonstração. Fiz também um dispositivozinho para passar peça pequena. Que eu achava muito inseguro. Se você passar uma peça pequena, a mão fica muito perto da fresa. Eu fiz esse dispositivozinho aqui. Não improviso ainda. Talvez não vou melhorar ele. Muito simples. Uma pecinha de pinos. Aí, colei que ia parafusei uma outra pecinha de pinos aqui atrás para poder trabalhar de arrasto aqui. Você vai trabalhar com ela aqui. Você vai passar uma pecinha pequena. Igual eu passo muita peça pequena. Só a mão não vai lá perto da fresa. Então, você vai fazer esse movimento aqui. Você segura nessa peça daqui. Muito simplesinho de fazer. Porém, para mim, deu segurança. Claro que isso aqui não é... Estou passando... Cada pessoa vai fazer seu dispositivo aí. Certo, pessoal? Então, vou fazer um pequeno teste nela aqui. O pessoal vê que está funcionando bacaninho. E aí, quem tiver... Quiser fazer, está à disposição aí. Quem precisar das medidas, eu vou estar passando depois lá no canal. Eu vou colocar no comentário, alguma coisa. Todas as medidas para quem quiser estar reproduzindo. Ok? Pessoal, então aqui está reguladinha. Vou passar essas duas pecinhas aqui só de teste. Tá? Para vocês verem que funciona bacana. Vou ligar aqui. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.